da viagem a brasilia e minas gerais e berlândia a gente está em berlândia agora beleza e é isso aí simbora mostrar mais pra vocês ali do canal mais parte aqui do parque bora rapaziada cadê os amigos da onça cadê os amigos da onça olha aí olha a onça a onça tá on aí viu o que tem coisa em pessoal que tem coisa gravando aqui para vocês mais um vídeo e acompanhar no canal o link do canal tá no meu vídeo do instagram tamo juntão e aí rapaziada capivara primeiro que eu vi foi nesse mesmo parque sabiá só que a noite né durante o dia da bater noção que a bicha aqui é gigante mesmo se eu tivesse com um filhote zinho aí me ajudou levar um filhote lá para o piau e ficar pivara ele não vira pra cá pavão e arara lá no fundo olha como tá bonito ali o pavão tá show rapaziada não sei tá onde facão tá aqui ó pega tu vai cortar eu gravo aqui o vídeo eu cortando esse coco rapaziada nós vim de longe eu vou cortar aqui eu vou dar um rapazinho tu vai como é como é que corta um coco rapaz olha você vai bem aqui força bora marcha vai rocha tenta acertar no meio agora tenta acertar no meio vai agora 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 peraí agora segura o coco e bate olha aí se você não aprendeu a cortar um coco você aprendeu hoje olha aí pronto e lá vamos nós agora eu vou mostrar pra você como é que corta um coco a gente vai lá do piauí não vai cortar um coco primeiramente você amacia ele olha prepara ele coloca o coco assim não parece nem tirar o talinho de dentro dele olha mira no meio mira no meio dele aqui olha aí sim aí foi nossa pronto aí você tem uma opção olha o talinho aqui olha filma aqui filma aqui filma aqui olha o talinho do piauí ficou só no ponto tem as colher aqui ó e a aula de Kika cortar coco não acaba aqui não em Minas Gerais aqui primeiramente você amacia ele Lucas segura ele forte assim ó aperta bem a mão vai bater lá de novo bate de novo vai bater pronto moço qualquer coisa aí no direct aí pra você aprender eu vou lançar o curso aí como cortar coco peguei não olha depois de todo o trabalho a recompensa agora aí ó roendo até a casca do coco pra você que não conhece aqui essa parte branca do coco é muito bom meu pô então não desperdice é uma das melhores partes do coco é essa parte branca aqui show o o cara rogaram foi um negocinho netflix e aí